GEMINAS TV ONLINE Oferecimento Unifeg Você que passou no vestibular, faz sua matrícula Clube Fantasy, apresenta! Neon Fantasy Par, é neste sábado Ingressos na Banca Martins, não perca! Olá, internautas conectados aqui na GEMINAS TV ONLINE É com muita honra que nós recebemos aqui nos nossos estúdios O candidato a deputado estadual agora eleito pelo povo Emílio Alves Madeira Júnior, um homem de 47 anos Nascido e criado em Nova Resende E que sempre fez grandes trabalhos em prol da nossa região Emílio, é um prazer receber você aqui, seja bem-vindo Obrigado, Marquinho, toda a equipe da GEMINAS Hoje eu venho aqui agradecer a todos Pela confiança, pela oportunidade Agradeço muito a Deus por essa vitória Mas essa vitória é do povo Vai ser da política, vai ser do Estado E eu agradeço muito a cada cidadão, a cada eleitor A cada pessoa, a cada criança Que com o gesto, com o sorriso, com a sua torcida Também me ajudou muito Muito obrigado a todos Emílio, você teve mais de 66 mil votos E foi votado em mais de 200 cidades aqui do sul de Minas Aliás, de Minas Gerais O que você se dá a essa quantidade de votos E nessa quantidade de cidades Trabalho Trabalho E acima de tudo Honestidade Transparência Simplicidade O povo está procurando alguém Para acreditar na política O povo é bom O povo está procurando alguém E o povo passou a acreditar E por isso que eu tive essa votação E adquirindo a confiança do povo Nós adquirimos essa votação Hoje eu sei o tamanho Da minha responsabilidade com o povo Estou pronto e preparado Para poder representar o povo Por onde passar, por onde estiver Mas lá na Assembleia E diante do governo Não vou passar a mão na cabeça do governo E também não vou ficar batendo Ficando com uma oposição ferrênia O que tiver de falar com o governo Cobrar do governo Quero usar todo o diálogo Todo o diálogo com o governo Para poder representar o povo Amidinho, para quem ainda Eu acho que depois dessa eleição De 2010 Que foi a sua primeira candidatura Você já ficou muito conhecido na região Agora então com essa que você foi eleito Eu acho que quase todo mundo te conhece agora Uma figura pública Que muita gente fala Que é muito humilde Muito simpática Está em todos os lugares Eu queria que você contasse um pouquinho Como que começou a sua história Desde a Associação dos Cavaleiros de Nova Resende O hospital no qual você foi diretor Em Nova Resende E depois o trabalho que você realizou No HRC de Passos Quando eu era novo Com sete, oito anos Andava cinco quilômetros De a pé E descalço Para ir na escola Passava na casa da minha avó cedo Junto com meus primos E eu comia um feijão pagão Na paia de mim E por isso sei das dificuldades Das origens do roceiro E do valor de um roceiro Aí mudando para a cidade Com vinte e dois anos de idade Eu casei Casei muito novo Mas tenho vinte e cinco anos de casamento Tenho dois filhos Depois Mas gostava muito de andar a cavalo E um dia resolvemos Fundar a Associação dos Cavaleiros de Nova Resende Fizemos o reino Dentro da minha casa E ali fundamos a associação Fui presidente dessa associação Por vários anos Só ajudando o próximo Dezesseis anos Ajudando o próximo Depois o perfeito Me chamou para ser secretário de obra Eu não aceitei Que tinha mais lavoura para cuidar Aí Não aceitei Quando foi no dia de Natal Meu pai passou mal Foi para o hospital E eu fui acompanhar meu pai Chegando no hospital Eu não tinha insulina Para baixar uma diabetes E meu pai ficou em observação Buscar uma insulina Em Bom Jesus da Penha Aí Foi o começo de tudo Que eu vi a situação Que estava no nosso hospital O piso todo encardido O lençol estava podre As portas podres E eu falei para o meu pai Vou vir tomar conta desse hospital Fiquei mais de sete anos Diretor desse hospital Foi uma luta Constante Para poder manter Esse hospital de pé Graças a Deus Fizemos um bom trabalho Implantamos nesse hospital Toda cirurgia E litívia do município A gente faz lá Trouxemos mais de um milhão De equipamento Para esse hospital Fiz uma campanha Com o povo Para reformar esse hospital Reformamos todo o hospital E a sobra do dinheiro do povo Construímos uma pediatria Em laboratório 360 metros de construção Quando o pessoal De Passos Viu a gente fazendo esse trabalho Me convidaram Para coordenar A campanha Em prol da construção Do hospital do câncer De Passos Enfrentamos essa tarefa Por vários anos Peguei o primeiro tijolo Fizemos uma campanha Em toda a região Toda a região Levantamos Cinco milhões Oitocentos e vinte e cinco mil reais Para construir o hospital Do câncer em Passos Construímos Equipamos Hoje a gente trata Quatrocentas pessoas Por dia Nesse hospital E já estamos indo Para o segundo pavimento Essa é a nossa história Essa é a nossa luta No ano passado Nós encabeçamos Uma comissão Para ir para Brasília Em prol da renegociação Das dívidas Dos cafeicultores Que nós conseguimos Aos prolefiano Acostei Fum café É uma luta Esse circuito Da queima do alho Aqui do sul de Minas Foi nós Que encabeçamos Que criamos Esse circuito Da queima do alho Nós já trabalhamos Bastante para a região Sem ferramenta Sem nenhum mandato Hoje a gente vai ter O mandato E vai ter Toda a ferramenta E pode ter certeza Meu povo Eu vou representar O produtor rural E bem representado O homem do campo Vou trazer mais segurança Mais delegado E cobrar do governo Que traz mais policial Para as ruas De toda a nossa região Vou defender o professor A professora Que já não tem mais motivação De fazer um plano de aula Porque não tem respeito E nem reconhecimento E na área da saúde Pode ter certeza Que eu vou lutar muito E principalmente Aquelas pessoas Que mais precisarem Que não tem plano de saúde E que quando precisa De uma ressonância Uma tomografia Uma cirurgia É muito humilhante Pode ter certeza Que vão me representar Estou pronto para representar E o povo que me apoiou Toda essa região Vai ter muito orgulho Um dia Do político Que vocês estão construindo Na nossa região E você Que está descrente Com a política E que está questionando Muita política Faça como eu Procure um partido político Felice é um partido político Participa da formação Da chapa De sua cidade Põe a cara A tapa Que junto Nós vamos mudar Município Estado E talvez Até o país Amidinho Um ponto bem citado Por você agora Muitas pessoas Estão descrentes Com a política O que você vê hoje Da situação do Brasil Na questão de corrupção Muita sujeira O poder Tem que ser dado A quem sabe Viver com o poder Quando um político É ruim Ele faz um estrago Muito grande Mesma coisa De um soldado De qualquer Pessoa Se você quiser Conhecer uma pessoa Dá o poder A ela Então um político Quando você dá o poder A ele Seja um prefeito Um vereador É uma barbaridade Barbaridade Um político ruim Ele faz um estrago Muito grande Eu sou muito Contra a corrupção Demais da conta Por onde eu passei Até hoje Não existe um sinal Associação dos Cavaleiros Fiquei 16 anos À frente dela Hoje eu tenho patrimônio De mais de um milhão No hospital da minha cidade Fiquei sete anos Diretor Trazendo um milhão De equipamento E não gastei Mil reais de diária Que era meu direito Para viajar Para buscar recursos Do hospital do câncer Para construção e para obra E para custeio até hoje Já arrecadamos Mais de 12 milhões de reais Nunca dei despesa De um litro de gasolina De um almoço Para o hospital do câncer Foi de voluntário E agora com esse mandato Eu vou poder ajudar Muito mais E qualquer corrupção Que estiver perto de mim Pode ter certeza Que eu vou dar Calimbo nos dentes E não vou proteger Nenhum corrupto Em cima dessa terra Emidinho Eu sei que Você nunca foi ligado A política Todas as suas ações E benfeitorias realizadas Nunca teve cunho Político nenhum Como que conseguiram Convencer você A se candidatar A deputado estadual Não conseguiram Me convencer O prefeito da minha cidade Me lançou Minha candidatura Mas quando foi Construir o hospital Do Câncer de Passos Eu visitei 32 prefeitos Para ajudar a construir 29 não quis ajudar Só 3 ajudou A prefeita de Fortaleza De Minas Doou 30 mil reais O prefeito De Nova Resende Doou 40 mil reais E o prefeito De Carmo do Rio Claro Doou 5 mil reais Eu vi que a maioria Dos políticos Não era digno De representar o povo E ocupar a cadeira Achava que era dono Da cadeira Quando foi para equipar O hospital Foi 3 anos de luta Nós construímos O hospital com dinheiro Do povo E tinha 2 milhões E 700 parado Na Secretaria do Estado Uma emenda parlamentar Do Alexandre Mar Para comprar os equipamentos Foram 3 anos Com dinheiro parado E não compraram Aí eu vi A má vontade Dos políticos E resolvi De fazer minha parte E vou fazer Muito bem Vou representar O povo 24 horas por dia Sem farra Sem nada De bebida alcoólica Sem nenhum Tipo de coisa Errada Vou estar pronto 24 horas Para poder representar O povo E essa luta tua Que vem por Esses longos anos Né Dessa batalha Junto a saúde Ao esporte Também Que você é muito ligado A educação Agora o que Que o povo Que se dar anjo bem Da nossa região Pode esperar Do Emidinho Madeira A frente Agora do Estado O que vocês Pode esperar É o seguinte Eu preparei muito Esses 4 anos Para vencer As eleições Para vencer Não fiz nenhum curso Do regimento Da constituição De como criar As leis De fiscalização Que é a obrigação Do deputado Vou agora Esse mês Agradecer o povo De toda a região Por onde eu passei Seja o empresário A cooperativa Seja o espectador E seja o João Flore Borracheiro Por onde me apoiou A todos vocês Eu vou agradecer Primeiro Depois vou fazer curso Vou capacitar Alguns colegas Montar uma equipe Série Competente Para representar O povo Só não vou agora Prometer nada Ao povo Do que que vamos fazer Não sei como Vamos encontrar O governo de Minas Mas posso prometer O povo Luta Trabalho E dedicação Com a nossa região Vou lutar muito Para melhorar A nossa região E vocês podem esperar Emidinho Eu queria te agradecer Imensamente Pela sua visita Aqui na G-Minas Agradecer Por ceder Essa entrevista Aqui para a gente Também para o internauta Conhecer um pouquinho Melhor do candidato Aqui da nossa região Emidinho Madeira E eu queria deixar Esse restinho Aqui Esse finalzinho Para suas considerações Finais Quero agradecer A todo cidadão De Guaxupé Da zona rural E de toda a cidade Da região Aqui do sul E sudoeste mineiro De todo o estado A você que me confiou De votar A você que pediu Um voto Ao seu amigo Você pode deitar E dormir Que eu vou te representar 24 horas por dia Vou fazer a minha parte Não vou passar vergonha Em ninguém E eu quero finalizar Pedindo mais uma vez A você Você que está aí Na tua comunidade De braço cruzado Faz uma reunião Agora depois Do segundo turno Procure uma pessoa Do teu bairro Para ser candidato Do vocês A vereador Procure um moço Para ser vice-prefeito Candidato Para ser prefeito Quando você não participa Quando você não participa Quando você não reúne Indicar cada representante Por favor Vamos participar da política Indica alguém Participa da formação Da chapa Ainda mais uma pessoa Você que passou no vestibular Faça sua matrícula Clube Fantasy Apresenta Neon Fantasy Par É neste sábado Ingressos na Banca Martins Não perca E aí E aí E aí